Oi lindezas, vem com a gente fazer um cenário para os vídeos aqui do canal. O desejo de Ludson e também o meu era poder agora reformar todo esse cômodo que a gente reservou pra gravação, pra ser o nosso estúdio. Eu falei com ele que eu queria muita coisa, pensei em várias ideias, mas com o tempo que a gente tem, estamos... É, estamos correndo contra o tempo, então a gente vai fazer algo provisório, mas que talvez não vai ser tão provisório assim, enfim. Meu Deus! Não, porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai mexer ali em cima, a gente não sabe quanto tempo vai demorar. Porque a gente tá com uma infiltração, gente, aqui ó, nesse teto aqui, nesse cantinho. A gente vai solucionar isso em breve, em nome de Jesus, já tá em andamento. Mas enquanto não resolve aquilo ali, não adianta nada a gente pintar a parede. É, igual essa parede aqui, ó, ela tá cheia de furo ainda de quando a nossa TV ficava aqui. Eu acho que nem do que a gente vai ver isso, não. Já, eu já mostrei. Então, assim, tem algumas coisas pra fazer aqui de obra mesmo, mas não adianta nada a gente fazer agora. Então a gente precisa esperar aquilo ali pra depois fazer uma reforma mesmo aqui. Mas enquanto isso, a gente precisa de um cenário, né? E vai ficar bacana, a gente vai ficar bacana. A gente tá necessitando de fazer uma coisa diferente, né? De ter um fundinho bonitinho pra vocês verem os vídeos. Então, a gente juntou o que a gente tem aqui em casa. É, isso é um ponto importante. É tudo o que a gente já tinha aqui. É, isso aí. A gente não comprou nada. Então, bora lá mostrar pra vocês. O que temos aqui, gente, são molduras. É... Porque a gente pensou em fazer uma composição, uma composição de molduras. Daqui a gente encontrou ali em cima. Mostra aí melhor a mão que tá de cima. Que é uma... Isso aqui é uma escultura. A mãe faz. A mãe de Lutson fez. Ela falou que ela não gostou muito, não. A gente falou, a gente pode pegar? Pode. Então, pegamos. A gente também, assim, achou ok, né, amor? É, não é exatamente o que a gente tinha pensado. Mas vamos ver se vai... Talvez no final do vídeo ele nem... Nem vai aparecer. É mais pra dar uma altura e tirar dali do banco a nossa planta, né? A gente pode colocar alguma coisa no fundo, né? É. Pra dar uma alturinha. A gente vai ver, a gente vai pensar melhor como que a gente vai fazer. Aí, também tem aqui, ó, alguns sprays. Porque eles são todos, cada um de um modelo, né? Cada um de uma cor. Tem até um negócio ali redondo. Foi o que que... Ah, tá, o espelho do móvelzinho que a gente fez lá pro nosso quarto. Aqui tem alguns sprays de algumas cores. A gente vai primeiro montar aqui no chão uma possível composição pra gente ver se a gente gosta. Estamos colocando aqui o celular, gente, pra gente ver quanto de... De espaço a gente vai ter e a câmera pega muito da parede. Então... Eu acho que não vai pegar nem o vaso. É, não. E também a intenção era que não pegasse isso na minha cabeça. Exatamente se não pegou. É, mas aí eu acho que tinha que colocar alguma coisinha no fundo. Pra ele ficar assim, né? Isso. E o que que você acha? É, vai dar pra você fazer a composição dos quadros aqui. É, velho, tudo aí. A luz vai ficar aqui. Aqui, bem... Pode ficar bem no cantinho. E o seu quadro, o negócio aqui, ó. É. Então, vamos começar a pintar as coisas? Vamos. Ludson pintou, gente, com spray. Qual que é a cor desse, amor? É bronze. Bronze. E o de cima é prata. A gente chegou nessa composição. E aí, os de lá, ó. Que o Ludson me convenceu a colocar também. O abacaxi. Que quem aqui é, ó. Raiz, lindeza, lá de 2019, 2020. Vai lembrar que tínhamos o nosso cenário. 2019, né? Porque no começo de 2020 a gente casou. E já quase não usamos mais. Era do cenário antigo aqui do canal. Aí a gente vai usar ele de novo. E o redondinho ficou prata. Vai, amor. Agora o Ludson vai colar. Essa é a composição. Você acha que vai firmar? Espero que sim. Espero muito que sim. Espero muito que sim. Nossa, eu gostei tanto desse negócio mais neutro. Que eu tô pensativa se eu quero colocar meu quadro roxo no fundo. Isso é tudo meio clean. É, eu gosto. Pinta seu quadro de roxo. Olha só. E se a gente tivesse uns rajados assim de dourado, de prata nele? Aí caga o meu e a minha obra de arte. Já não ia colocar mesmo. Ei, quem disse? Eu posso usar em outro lugar. Sério, eu tô falando sério. Eu posso usar em outro lugar meu quadro. Tá bom. Ah, você não tá gostando não? Tipo, se fosse tudo clean? Que? Se a gente deixasse tudo mais clean. O que você acha? Ah, ficou interessante também. Acho que pode chegar mais pra lá. Mas assim, o que que você acha? O que você vai fazer pra ficar na parede, né? Da luzinha? Quer fazer primeiro? Eu acho que tinha que começar de lá pra cá. Que bom. Agora eu consegui pegar isso aqui. Ficar numa altura que não vai dar pra ver, né? O quê? Isso aqui. Ah, tem que ficar numa altura que não dá pra ver? É. Ih, vai ter que ser bem alto aí. Sério? Uhum. Vocês lembram das nossas luminárias que o Lutson fez lá pra sala? Então. São brancas, né? Mas o Lutson fez também pra outra situação preta. Aí acabou que não usou mais. Aí ele guardou. Vamos usar agora. Mas aí já dá pra ligar, né? Mas ele vai ficar aqui assim. Eu pensei em ir pra cá, esconder, descer aqui com o negócio branco aqui. Mas aqui você fez pra dois mesmo, né? Mas você gostou de um só? Não, quero saber a sua opinião. Tá bom isso. Então tá. O que você acha? Hã? Tá bom. Aqui nessa altura, o que vocês podem titular? Essa é a altura que você acha que fica de bom? Uhum. Mas aqui, o que eu tô pensando também? Eu não queria um cenário tão grande. Tipo assim, porque qualquer coisa, eu posso jogar um pouquinho pra cá, porque tem a cortina também, entendeu? Porque na hora de eu gravar em pé, pro Reels, pras coisas, pros Stories, é legal que fica um cenário legal também. Uhum. Então, acho que você pode chegar mais pra lá, não? Mais pra cá? Não? Ah, também tem que abrir a porta, né? Que quase não abre, né? Não, aqui tá... Aqui, né? Você gostou daí? Acho que talvez é isso. Então tá bom. Acho que na altura é boa. O que? Porque pode botar mais alto e deixar mais caído. Mas por que mais alto? Só pra questão estética. Ah, é. Deixa eu ver. Aqui também dá pra ir pra gente usar, fazer vídeo de look, né? É, tem isso também. Vai dar mais alto então. É, pode ser. Aqui? Acho que sim. É, acho que vai ficar melhor. E não vai dar pra dela, né? Uhum. Só fica um pendente. Não tá melhor. Não, não. Não, não. Não, não. Pode ser, maquiagem? Tá. Lúdson falou que agora ele vai ver se ele conseguiu ou se eu vou explodir. No caso explodir a tomada, né? Porque no caso eu liguei dois fios e um só. Dois fios e um só. Eu espero que dê um. Socorro, Deus. Uhul! Ligou as duas? Deu. Agora coloca amarelinha para a gente ver como que fica. Estão prontos para ver o nosso novo cenário? Conta até três, meu amor. Um, dois, três. Tcharam! Como coisa que não estava dando para ver antes de você tapar. Isso, virou todo o processo, né? Mas é assim que ficou, gente. Como a gente disse para vocês, algo provisório, né amor? Mas assim, eu achei que ficou uma gracinha. Ficou clean. É, ficou clean. Decidi não colocar o meu quadro roxo porque eu acho que ia dar uma... Ó, eu acho que ia dar tudo chão. Pensa só, hein? Ó. Ia quebrar um pouco assim a estética do negócio. Vou colocar em outro lugar. Aí atrás da minha cabeça ficou o abacaxi e o círculo completo, ó. Fica assim o nosso cenário. Ah, ficou bonitinho. Comenta aí o que vocês acharam. É... Vem cá amor, agora... Agora eu chego no cenário e tapou tudo. Chega para trás. Acabou o cenário. Nada disso, ó. Tá uma gracinha. Agora só quando eu e o Lúcio for gravar junto, eu enchei um pouco a planta para lá. É assim mesmo, gente. Vai adaptando. Mas eu amei. Eu estava sentindo falta de ter um fundinho assim para vocês porque a gente só estava gravando no fundo da cortina. Eu sentia muita falta de ter uma luzinha atrás de mim. Comenta aí se vocês gostam também. E é isso. E que horas são agora? Minha noite e meia. E a gente começou é umas 10 horas, eu acho. Até que não demorou tanto. 2 horas e meia. Eu acho que era umas 10. E a gente não vai mais amanhã. Por conta disso, galerinha. Mas enfim, lindezas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí o que vocês acharam. E mais para frente teremos sim uma reforma, né? Aí vai ser um cenário. Algo mais elaborado. Mas eu já amei. Achei que já deu um glow up, tá? Então, por favor, clica em gostei que ajuda muito na divulgação desse vídeo. E já pedi algumas vezes. Eu ia pedir de novo se você ainda não fez. Comenta aqui embaixo o que você achou. Seu comentário é muito importante. Faz o vídeo também. Você entregue para mais pessoas. Quanto mais interação no vídeo, mais eles entregam o vídeo para mais pessoas. É isso. Estamos morrendo de sonho. Eu estou. Mas esperamos que vocês tenham gostado e ficado até o final. É isso. É isso. Até o próximo vídeo. Beijão. Beijão. Tchau, tchau.